Em 1911, nos arredores de Kiev, um menino foi assassinado. O acusado de cometer esse crime foi um judeu. Esse crime chamou a atenção do mundo todo, por envolver política, antissemitismo e um grupo paramilitar, pro-Kizar, chamado Centúrias Negras. E sobre tudo isso, nós vamos conversar hoje. Oi, pessoal, eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você gosta, se você se interessa, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize aqui o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça do seu like, tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Se você se interessa pela história da Rússia, da União Soviética, tem duas playlists aqui no canal, Rússia e União Soviética, deem uma olhada lá. Se você se interessa pela história, pela literatura judaica, tem playlist aqui no canal também. Deem uma olhada nesses vídeos, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Em 20 de março de 1911, o corpo mutilado de um menino de 12 anos foi encontrado perto de uma caverna nos arredores de Kiev. Na época, a Ucrânia pertencia ao Império Russo. Nesse período, na Rússia Kizarista, havia um intenso antissemitismo, que estava sendo utilizado pelo Kizar Nicolau II como arma política. O antissemitismo e o anti-judaísmo sempre existiram. Porém, o Nicolau II estava utilizando desse antissemitismo como uma cortina de fumaça para distrair a população russa das coisas que estavam acontecendo. A população na Rússia vivia majoritariamente na extrema pobreza. Houve reformas que aboliram a servidão, por exemplo, e o Império Russo ressarciu os nobres e não os servos. Então a população, os mugiques, que são os camponeses russos, continuaram vivendo numa situação muito difícil. E havia vários grupos de oposição ao Kizar. Grupos liberais e socialistas, comunistas, anarquistas. E todos esses grupos estavam ganhando muita força. Dentre eles, os bolcheviques, os mencheviques. Lenin estava se tornando um líder muito proeminente. Para distrair a população de tudo o que estava acontecendo, o Kizar Nicolau II começou a utilizar a figura do judeu como o bode expiatório de todos os problemas da Rússia. Eu vou explicar isso para vocês melhor. O Kizar Nicolau II mandou fabricar uns panfletos fraudulentos, obviamente, chamado Protocolos dos Sábios de Sião, que falavam que esses protocolos eram uma cópia de uma reunião de judeus que visavam dominar o mundo. E aí eles publicaram essas cópias e distribuíram para a população. E, como dito, foi comprovado várias vezes que se trata de algo fraudulento. Essa reunião nunca existiu. Ok? O Kizar Nicolau II foi chamado de o Kizar dos Pogrons, porque nesse período, na Rússia, houve um aumento muito grande dos ataques às aldeias judaicas. Pogrons eram esses ataques. O que era isso? Normalmente, no Natal e na Páscoa, um grupo de pessoas, homens majoritariamente, alcoolizados, se reuniam e iam até as aldeias judaicas atacar. Então, eles colocavam fogo nas casas, ex, as mulheres, matavam os homens e roubavam ali alguma coisa que eles viam pela frente. Uma galinha, um samovar. A população judaica na Rússia era muito pobre. Havia muitos judeus que viviam, por exemplo, abaixo da linha da miséria. Certo? Então, eles não tinham muita coisa para roubar. Então, eles roubavam nessas aldeias coisas muito simples. E isso normalmente se dava todos os anos. E agora vocês imaginam isso sendo incentivado pelo governo, indiretamente. Através de prefeituras, enfim, de policiais e tal. Eles começaram a incentivar que houvesse mais e mais ataques. Certo? E aí, pessoal, também foi criado um grupo paramilitar chamado Centúrias Negras. Esses Centúrias Negras tinham como objetivo perseguir e acabar com qualquer oposição ao governo quizarista. E esses Centúrias Negras eram extremamente antissemitas. Quando encontraram o corpo desse menino nos arredores ali de Kiev, os Centúrias Negras viram aí uma oportunidade de responsabilizar um judeu e mobilizar toda a opinião pública contra a comunidade judaica de uma forma geral. A imprensa prokizarca lançou uma campanha nitidamente antissemita, acusando os judeus de utilizarem o sangue de crianças para a fabricação do pão sem fermento, chamado matizar, que é um pão consumido na Páscoa. E eles falavam que os judeus perseguiam crianças cristãs para fabricar matizar com o sangue delas e tal. Essa história não surgiu na Rússia, essa história surgiu na Europa, também com o mesmo objetivo. Governos que precisavam ali de um bode expiatório, precisavam de uma cortina de fumaça, lançaram essa ideia, certo? Para desviar a atenção da população. E isso estava sendo utilizado pelos Centúrias Negras com o mesmo objetivo. E aí, pessoal? Bom, nada é tão óbvio que não deva ser explicado. Os judeus, pessoal, não podem consumir nem sangue de animal. Então, nada, nenhum prato que tenha sangue de animal pode ser consumido. O que dirá sangue humano? Não tem cabimento. Então, por exemplo, os judeus não podem comer, sei lá, molho pardo, chouriço, essas coisas. Não pode, certo? Então, sangue de humano não tem nem cabimento, ok? E nisso aí, pessoal, teve o funeral do menino lá. Os Centúrias Negras apareceram e começaram a distribuir panfletos contando a história do libelo de sangue, que tem esse nome, né? Do libelo de sangue, que os judeus raptavam crianças, blá, 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 falando dos protocolos dos sábios de Sião e tal, justamente para provocar a raiva da população contra a comunidade judaica. Aí, pessoal, enquanto isso, a investigação policial avançava. E os policiais falaram assim, não foram os judeus que fizeram isso. Foi uma gangue de ladrões associado a uma mulher chamada Vera Tiberiake. Foi um caso de vingança contra a mãe do menino. Não tem nada a ver com os judeus. Mas, para o Centúrias Negras, interessava, pelo governo geral ali da Rússia, interessava que um judeu fosse responsabilizado. Aí, do nada, apareceu um acendedor de lampiões, dando um depoimento super esquisito, falando o seguinte, olha, eu estava ali perto de uma olaria e tal, e eu vi o menino, né, que morreu ali na olaria. E aí, apareceu do nada um menino judeu, pegou esse menino e arrastou até a olaria. E é interessante que só ele tinha visto isso. Muito bem. Aí, utilizaram esse depoimento desse acendedor de lampiões para condenar um gerente da olaria, que se chamava Menahem Mendelbeilis. E aí, o Menahem Mendelbeilis foi preso. Ele ficou dois anos preso, sendo torturado praticamente todos os dias, porque eles queriam que o Beilis assinasse a confissão de ter matado o menino. E o Beilis não assinou. E isso chamou a atenção, tanto chamou a atenção dos russos, chamou a atenção dos europeus, dos norte-americanos e tal, porque a história estava muito estranha. A polícia apontando a gangue de ladrões e o Centúrias Negras e a imprensa quizarista apontando um judeu com uma história que todo mundo sabia que é mentirosa. Essa história de rapto de crianças. Muito bem, pessoal. A imprensa internacional começou a fazer pressão em cima do governo quizarista para que houvesse um julgamento. E aí, pessoal, durante o julgamento, o Acendedor de Lampiões apareceu e falou que ele não tinha visto nada. Ele não viu o menino sendo pego por ninguém. Ele nem sabia quem era o menino. E que, na verdade, o Centúrias Negras tinham aparecido na casa dele, ameaçado ele e a esposa, fazendo perguntas lá que eles não estavam entendendo nada. e falaram o seguinte, se vocês não acusarem o gerente da Olaria, vocês serão mortos. E aí, pessoal, o júri era composto por camponeses russos, majoritariamente, e todos eles declararam por unanimidade que Bayliss era inocente. Bayliss foi solto, deixou a Rússia e emigrou para os Estados Unidos com medo dele e de sua esposa serem mortos pelos Centúrias Negras. Esse caso, pessoal, foi muito parecido com o caso que ocorreu na França, conhecido como o caso Dreyfus, em que um militar judeu foi acusado de alta traição dentro do exército francês. Foi um caso de antissemitismo porque os franceses não queriam judeus no exército. Mas aí, sobre esse caso, nós vamos conversar posteriormente. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço a sua gentileza para que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais! 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 Obrigado.